Fala amigos da Cerelo Cabos, e o vídeo de hoje é o adaptador coaxial engate rápido. Aqui é a ponta coaxial, vocês podem perceber que ele não tem rosca por dentro e nem rosca por fora. E aqui é o coaxial tradicional, igual você vê lá na sua TV, na traseira da sua TV. Como você vai utilizar esse produto? Vamos dizer que aqui é o seu cabo, que chega lá da antena, que pode ser TV a cabo ou pode ser TV aberta. Você rosqueia aqui e aqui vira a ponta coaxial. Aqui é a ponta traseira da sua TV, vamos dar um exemplo se fosse a traseira da sua TV. Então você vai encaixar aqui, pronto, não precisou rosquear nem nada, vocês podem perceber. E por que esse produto é utilizado e por que vendemos muito? Principalmente nessa época de verão. Aqui no Brasil, para quem não sabe, o Brasil é um dos campeões mundiais de trovões. E esses trovões é o que costuma queimar a sua TV fora descargas elétricas que tem aí devido aos gatos. Então com esse tipo de adaptador, você não vai precisar lá ter aquele baita trabalho de ficar desrosqueando, desrosqueando. Muitas vezes a pessoa não faz isso devido ao trabalho. Então com o adaptador desse de engate rápido, deu o primeiro trovão, você desliga a TV da tomada, a linha principal, e tira o cabo da antena. Porque só se você tirar o cabo da tomada, o raio pode vir pelo cabo da antena, porque a antena é um ponto metálico. Então você tira tanto o cabo da tomada e o da antena também. Então você não vai precisar desrosquear, ter todo aquele trabalho. Com um simples toque, você vai conseguir desrosquear. Não vai ter esse trabalho que eu vou ter agora. Às vezes a TV está muito encostada na parede e você não tem essa facilidade de chegar e rosquear. Então o vídeo de hoje era para demonstrar a praticidade e como esse produto pode ser útil de você impedir de queimar a sua TV. Espero que tenha gostado. Caso ficou qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Esse tipo de produto enviamos e entregamos para todo o Brasil. Peço para curtir o canal, dar um joinha e até os próximos vídeos.